Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje é um programa para falar sobre alguns temas que são recorrentes aqui do canal mas que essa semana ganharam força. Vamos falar sobre censura, liberdade de expressão e o papel que as novas ferramentas tecnológicas têm aí no frutificar da nossa liberdade ou na nossa opressão. Não sai daí! E começamos a nossa reflexão com uma notícia que saiu esta semana mesmo que é a seguinte, o New York Times a partir de agora não vai mais publicar nas suas páginas cartuns políticos. Isso daí é algo que deveria preocupar muito todos aqueles que prezam a liberdade de expressão independente da sua posição ideológica, da sua posição política, do seu político de estimação. Digo isso porque o humor, especialmente o humor político, aquele que se faz com os poderosos, é uma ferramenta de expressão uma ferramenta de liberdade essencial para o próprio respirar e existir da democracia. Tanto que você pega na história do ocidente, deste nosso querido ocidente misturado aí com várias coisas, né? Sem querer ser algo tão dogmático. Mas você percebe que desde a Grécia Antiga, com Aristófanes, por exemplo, existe essa tradição de se zoar, de se criticar, de se colocar, de se desnudar o rei através do humor. Outro exemplo muito gritante desse tipo de ação e de permanência e necessidade do humor é Shakespeare. Shakespeare usa aí muito de humor, especialmente, por exemplo, numa peça como o Rei Lear. Você percebe que você tem lá o bobo da corte, né? Que é meio louquinho e tal, não sei o quê. E ele termina funcionando como a própria consciência do rei. Então o humor tem esse papel também. O humor muitas vezes revela aquilo que nós temos medo de revelar a nós mesmos. Outro exemplo fácil de a gente relembrar aqui é, por exemplo, o humor britânico do pessoal do Monty Python, que esculacha e zoa tudo e todos. E que termina sendo essencial para nós, porque uma convicção que eu tenho é a seguinte, se você consegue rir quando zoam as suas convicções aquilo que você acredita, significa que você tem realmente um bom fundamento aí no que você acredita, você realmente está consciente do porquê que você acredita nessas coisas. Se você se ofende com o humor, se você se sente muito afetado pelo humor alheio, talvez isso mostre que você é muito frágil nas suas opiniões e tem aí uma certa sensibilidade que não cabe quando você realmente acredita no que você acredita. Rir muitas vezes e rir das nossas convicções e conhecer que às vezes elas podem soar realmente ridículas é importante até para fazer você refletir, para você pensar, para você conseguir muitas vezes rever alguns pontos de vista que podem estar errados. Ninguém aí tem o predomínio da verdade, ninguém tem na mão toda a verdade do mundo e o humor cérebro justamente para desnudar essas nossas pretensões. Pois bem, e o caso do New York Times é o seguinte, eles publicaram uma charge, um cartoon esses dias que muita gente ficou outrajada, muita gente ficou ofendida porque era um cartoon que soava antissemita, que soava bem radical e aí a rebelião das massas, a revolta do pessoal contra esse cartoon fez com que o jornal tomasse essa atitude. E ok, eu entendo quem ficou realmente outrajado com esse cartoon e eu entendo a revolta do pessoal, mas aí é que eu digo que a gente precisa tomar certo cuidado com aquilo que nós defendemos como liberdade de expressão, aquilo que nós defendemos como o que é realmente um valor, que é a questão da liberdade. Porque do mesmo modo que as pessoas ficaram ofendidas com esse cartoon, a gente tem que lembrar aí que casos em que publicação de cartoons políticos contra o terrorismo islâmico, contra o islã, por exemplo, resultaram na morte dos seus cartunistas, no exílio de alguns deles, isso é muito comum, por exemplo, na Rússia. Na Rússia do Putin, você ser um cartunista político na Rússia do Putin não existe, você corre um risco tremendo de perseguição. E daí vou remeter vocês, obviamente, para o texto que eu escrevi para a Gazeta do Povo, A Piada Mortal, sobre o documentário do Larry Charles, sobre como é fazer humor nos lugares mais perigosos do mundo, perigosos politicamente falando mesmo, e aí ver o New York Times tomar essa atitude diante de uma turba que se revoltou contra o cartoon, é muito preocupante porque é um passo atrás nas nossas liberdades, é um passo atrás naquilo que nós podemos expressar ou não. E como eu falei aqui, você pode ter ficado ofendido porque o cartoon tem lá uma comunicação antissanita contra o Netanyahu, contra o Trump e tal. Ok, tudo bem, eu entendo isso, mas lembrem-se que muitas vezes cartunistas com outras posturas foram perseguidos até mortos por publicarem seus cartoons. Como por exemplo, o caso do pessoal da Charlie Hebdo, que foi fuzilado por terroristas islâmicos. E aí, eu sei que o pessoal da Charlie Hebdo também é totalmente anarco, porra louca, zoam tudo, todos, às vezes de uma forma muito grosseira, mas isso não justifica eles serem mortos pela sua opinião. E também não justifica eles se submeterem ao terrorismo, qualquer que seja ele. E o que o New York Times está fazendo é algo extremamente covarde, é algo que devia preocupar e chocar a nós todos. O segundo caso vem aí dessa nossa plataforma que usamos aqui quase que semanalmente, né, que é o YouTube. O YouTube, em um ato de, vamos pensar aqui, em um ato de benevolência, preocupado com a paz no mundo, essas coisas todas, resolveu tirar todo o conteúdo nazista das suas plataformas. Isto é, eles olharam e falaram assim, bom, tudo aquilo que soa nazista, que parece nazista, que é documentário da Lenny Riefenstahl, filmes nazistas, propaganda e tal, vão tudo sair do site, tudo sair aqui da plataforma. Tira tudo do ar. Beleza, os caras fizeram isso. Só que, além deles, de certa forma, jogarem para o fundo da internet, eu vou falar disso daqui a pouco, para o fundo da internet, esse tipo de conteúdo, eles tiraram muitas plataformas sérias do ar. Sérias que eu digo, isto é, plataformas que tinham conteúdo, que usavam conteúdo de vídeos e textos nazistas e tudo, para denunciar, para mostrar o quão maléfico era o nazismo, que eram sites até, plataformas, opa, canais, desculpa, que eram canais históricos, de professores de história, de conteúdos historiográficos mesmo, e que usavam material como estudo, né, esse material audiovisual nazista como estudo, como demonstração, tudo. Eu mesmo já cheguei a fazer uns vídeos aqui, com a infelicidade do século, por exemplo, em que eu usei material que eu achei no próprio YouTube, de filme nazista, de documentários e tudo, e que foram importantes para montar uma narrativa, montar o meu pequeno vídeo denunciando o nazismo. E aí você fica assim, do tipo, meu, peraí, calma, YouTube, tudo bem que vocês querem corrigir o mundo, mas não corrigir o mundo adotando justamente táticas nazistas, de repressão e censura. Bom, repressão aqui foi meio retórica, exagerada, mas claramente existe aí uma censura, é uma censura burra, a meu ver, porque você não está olhando aquilo que está sendo produzido, aquilo que é um conteúdo relevante, aquilo que é importante para a reflexão. E muitas vezes é importante sim você ter contato com esse material para justamente saber do que você está falando, né. E aí, aquilo que nos leva a uma outra camada desse tipo de censura do bem, que é o seguinte, Facebook, Twitter, Instagram, o próprio YouTube, tem lá suas regras, suas políticas e tal. E aí você fica às vezes querendo, pô, mais liberdade, como já teve antigamente, né. Antigamente o YouTube deixava você postar qualquer coisa, o próprio Facebook, o Twitter tinha muito menos controle do que você começa a ver hoje em dia. Hoje em dia os caras tentam delimitar muito o conteúdo do que está indo nessas redes sociais, nessas plataformas sociais. E isso é perigoso de duas maneiras, porque assim, muita gente vai pegar e vai falar assim, ah, legal, se você não gosta do Facebook, vai para uma outra plataforma, se você não gosta do Twitter, inventa o seu próprio Twitter, se você não gosta do YouTube, tem Vimeo e por aí vai. Só que não é bem assim que funciona, pessoal, porque aí entra um tipo de controle e de censura que é muito mais pernicioso, muito mais sutil e que poucas vezes a gente para para pensar nisso, que é o seguinte, hoje em dia quando a gente compra um desses aparelhinhos aqui, de controle social, o que acontece? Vocês muitas vezes já veem aí vários aplicativos de redes sociais automáticos nesses aparelhos, já vem lá o aplicativo do Facebook, do Twitter, não sei o que, você às vezes pega, você ligou o seu celular, já tem aí tudo para você acessar, só coloca as suas senhas e tal. E como que nós em geral acessamos essas coisas, né? Através ou da Apple Store ou da Google Play. E o que acontece? Quando surge hoje em dia uma nova rede social, uma nova plataforma de interação social entre as pessoas, o que que o Google Play e a Apple Store estão fazendo hoje em dia? Eles controlam esses apps e muitas vezes o Apple Store, por exemplo, vai lá e vai ver que aquela plataforma não interessa para eles, eles tiram aquela plataforma da sua base, da sua loja. Isso faz com que, obviamente, essas plataformas terminem ficando reduzidas a um nicho, a um grupo apenas e não consigam se espalhar de uma forma muito ampla. Aconteceu isso mais ou menos com essa plataforma que surgiu no ano passado, se eu não me engano, que foi a tal da Gab, que tinha lá o sapinho e tal, não sei o que, que permitia uma total liberdade de opiniões e coisas assim, pelo menos é o que eles prometiam. Eu não cheguei a fazer uma conta lá, mas era o que o pessoal comentava bastante. E essa plataforma foi retirada, pelo que eu sei, tanto do Google Play quanto da Apple Store. Isso é, existe aí uma forma de censura que vem justamente dessas grandes corporações, dessas grandes centros de poder lá do Vale do Silício. E você não tem controle sobre isso, no final das contas. Você não tem sequer como, então, realmente criar aí uma comunidade grande nessas plataformas que se querem mais liberais, mais libertárias, seja por que for. E aí, finalizando tudo isso, aquilo que é uma grande preocupação que nós devemos ter, que é o seguinte, a partir do momento que cartuns políticos que nós não gostamos são banidos das plataformas, que são banidos dos meios, dos veículos de comunicação e tal, a partir do momento que conteúdos polêmicos são barrados no YouTube por um algoritmo qualquer, a partir do momento que redes sociais mais libertárias são colocadas de escanteio, o que começa a acontecer? Você joga tudo isso para o submundo da internet. Isso é, de certa forma, ao invés dessas plataformas, desses jornais, dessas redes sociais, do que quer que seja, colocar em à tona aquilo que tem de bom e de ruim nas opiniões, aquilo que é contraditório, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, para as pessoas poderem analisar, medir e julgar de acordo com as suas próprias convicções, com aquilo em que elas acreditam, nós estamos jogando tudo para debaixo do tapete. E aí acontece uma fermentação do ruim que é muito complexa. Quando você para para pensar em sites como 4chan, essas coisas todas, que já hoje em dia até tem uma popularidade, eles são feitos do quê? Eles são feitos justamente com pessoas ressentidas, com pessoas que não trocam opiniões, com pessoas que estão fechadas nas suas próprias bolhas, cada vez mais concentradas em si mesmas. E ao invés de nós jogarmos luz nisso daí, nós estamos, na verdade, jogando mais gente para esse tipo de coisa. E aí realmente é onde eu vejo o grande problema dessas grandes autocensuras do New York Times, Facebook, Twitter, YouTube, que você começa a jogar todo esse conteúdo que podia ser visto, analisado por pessoas, criticado e tudo, para debaixo do tapete, cara. E isso é péssimo, porque isso faz com que as opiniões ruins não sejam questionadas, isso faz com que mentiras se alimentem como um câncer e você não está vendo aquilo sendo alimentado e de repente explode de uma forma brutal. Então, eu acho que é uma prerrogativa muito ruim desses sites, acho uma prerrogativa muito ruim dos veículos de comunicação se censurarem dessa forma. Se tem alguma solução para isso, olha, eu acho que sinceramente tem. Você pode liberar esse conteúdo, deixar esse material surgir de uma forma mais natural, mas, sei lá, de repente colocando mais prerrogativas, mais cuidados para você poder acessar aquelas páginas. Por exemplo, você tem lá conteúdos que podem ser impróprios para menores, então você fala assim, olha, sua página está liberada, mas ela só pode ser acessada por maiores de tantos anos, 18 anos e tal. Sei lá, gente, no Instagram tem modos de identificar se a garota publicou lá mamilos ou não. Tipo, sabe, tem como você controlar esse tipo de coisa de uma forma saudável, de uma forma que a pessoa, que essas ideias que consideramos perniciosas, ruins e tal, possam estar expostas à verdade, possam estar expostas ao debate, só que ainda assim, de uma forma meio controlada. Então você cria aí filtros em que você pode acessar se você tiver, sei lá, formalidade, como eu falei, e outras formas de você poder controlar isso daí. Enfim, eu acho que é isso aqui que eu queria falar hoje para vocês. Eu espero que vocês se reflitam sobre isso e espero que vocês continuem a defender a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e as grandes conversações e discussões que tentamos propor por aí. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.